E aí, torcedores? Chegamos à metade do Brasileirão. O Botafogo abriu a última rodada do primeiro turno ontem contra o Inter. Venceu e igualou a pontuação recorde. 47 pontos, o mesmo que o Corinthians de 2017. O líder segue muito líder? Uma pergunta, porém, se faz presente? Até quando? Até aqui, esse é o Brasileirão dos técnicos gringos, que pela primeira vez formaram uma maioria. Mas esse também é o campeonato da seca do Filipão, que acabou domingo passado. Provavelmente, então, será embaixado. Da ressurreição do Lucha. Ficou um pau de cílio, sobe, desce, sobe, desce. E ainda temos a presença de Luiz Soares, a chegada de astros internacionais no São Paulo, os altos e baixos do dinizismo e o soco na cara no beixário do Flamengo. Infelizmente, é mais um campeonato com casos de violência nos estádios. E é o Brasileirão da SAF, com o Cruzeiro voltando para a Série A, o Vasco fazendo de tudo para voltar para a Série B, pelo menos voltou a vencer, né? O Bahia brigando para não cair e o Botafogo disparado na liderança. É, ainda. Segue o líder! Esse aqui é papai, botafoguense da época do Garrincha. Feliz dia dos pais, seu Roberto. É fofo, papai. Se voltássemos um pouco no tempo e dissessemos a ele que o Botafogo cruzaria a metade do campeonato como líder e com uma ampla vantagem, ele não ia acreditar. Claro, o Botafogo fez um estadual péssimo, não passou nem para as semifinais. E apesar do torcedor botafoguense criar música chiclete para jogador xodó e soltar pipa imaginária em momentos de alegria, ele é tradicionalmente um pessimista. Como o papai. Ou o seu Hermes Severiano, do Fica Triste Não. E a realidade é que o Botafogo já alcançou a pontuação para evitar o temido rebaixamento. Viva! Dá para entender a cautela. São muitos anos de times fracos, rebaixamentos, eliminações bizarras na Copa do Brasil, conformando-se com a máxima de que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Ainda que o botafoguense supersticioso também se apegue às coincidências entre esse ano e o do último título brasileiro. Top 5 sinais de que 2023 é o novo 1995. O calendário é literalmente o mesmo. 13 de agosto de 1995 foi um domingo. 13 de agosto de 2023 também é. O risco tem limite, né? O Palmeiras começou o brasileiro como atual campeão, ganhou em 94 e ganhou ano passado. O Fluminense ganhou o Carioca em cima do Flamengo. Gol de barriga lá, goleada no Maracanã esse ano. A seleção feminina foi eliminada na fase de grupos da Copa. Triste. Mas os acasos do universo não escolhem lado. E tanto 28 anos atrás como agora, o Botafogo trouxe no meio do campeonato um novo técnico vindo de Portugal. O brasileiro Paulo Autori em 95, o português Bruno Laje em 2023. Até o dia da apresentação deles foi o mesmo. 12 de julho. Tá escrito ou não tá? Não são coincidências, não. São fatos. Desde o começo do Brasileirão, o Botafoguense vê o time na liderança e ouve dos adversários coisas como... Quero ver até quando isso vai durar. Aí vai lá e vence o Flamengo no Maracanã. Só quero ver. Até quando. E aí quebra a invencibilidade de 31 jogos do Palmeiras no Allianz. Só quero ver. E aí quebra a invencibilidade de 24 jogos do Grêmio na Arena. Até quando, hein? E formou a melhor defesa do campeonato, com o melhor jogador do campeonato, que também vem a ser o artilheiro do campeonato. Aliás, Tiquinho Soares começa com o mesmo T de Túlio, artilheiro do Brasileiro de 95. Um coração de privada pra vocês, malditos! Sequem mais! Estavam comemorando aí? O líder seguiu líder. Até quando, hein? Até quando? Babaquice também. Não estranhe se você encontrar torcedores botafoguenses que também se perguntam até quando. Talvez o meu pai? Provavelmente o seu Hermes Severiano. Ah, o Tiquinho machucou, né? O Cuiabá, foi, ó. Normal. Não me atinge. Nada de vocês me atinge. Limpei a boca com essa porcaria. Meu Deus do céu, e agora? O botafoguense não estava acostumado a liderar o campeonato brasileiro. Isso só tinha acontecido por pouco tempo. Uma rodada em 2005, quando o Caio Ribeiro ainda jogava. No Botafogo! Ah, eu gostava do Caio no Botafogo. É um bananão. Duas rodadas em 2012, antes do Louco Abreu sair. Seis rodadas em 2013, com o Sidorff. E por 11 rodadas em 2007. Quando o Botafogo era a sensação do campeonato. O carrossel alvinegro! Eu chamava o time assim. 2007 é o fantasma mais forte que o Botafogo precisa espantar. Foi o ano do quase. Quase campeão carioca, quase finalista da Copa do Brasil, quase candidato sério ao título brasileiro. E ainda tomou uma virada histórica do River Plate na Sul-Americana. Gente, pesei o clima, né? O pessimismo falou alto. Rodou, rodou e não chegou a lugar nenhum. Porque botaram uma coisa na bebida do Dodô. Talvez seja justamente esse o até quando a ser levantado pelo Botafoguense. Até quando vai temer o pior dos cenários possíveis. Até quando vai carregar os traumas do passado. Até quando vai duvidar que um destino melhor pode estar ali, logo além da curva. Depois da tempestade, a bonança. Reis, euros, dólares. O caminho está aí e já passou da metade.